Nasce o sol iluminando as montanhas, mais um dia começa em Mariana, para quem vive na cidade é só mais um dia, mas para quem chega com olhos de outros lugares, todo dia em Mariana é uma surpresa, uma descoberta, um passeio mágico pela beleza construída em mais de 300 anos de história. Uma das primeiras povoações organizadas em Minas Gerais, Mariana nasceu do ouro. Ouro que gerou riquezas e revoltas. Ouro que atraiu talentos e experiências de outras terras. Ouro que fez brotar nas montanhas uma nova civilização. Classificada como Monumento Histórico Nacional desde 1945, Mariana reúne um dos mais belos e expressivos conjuntos arquitetônicos de período colonial brasileiro. São construções imponentes como o Palácio do Conde de Assumar, a Casa de Câmara e Cadeia e a Casa Capitular, que hoje abriga o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. São edificações do século XVIII, elegantes e bem conservadas, como os sobrados da Rua Direita e da Praça Gomes Freire. E são principalmente belas e ricas igrejas que, além de soluções arquitetônicas surpreendentes, guardam obras fundamentais dos artistas e artesãos que contribuíram para fazer da cidade o berço da cultura mineira. Igrejas como a antiga Catedral de Nossa Senhora da Assunção, hoje Catedral da Sé, onde se encontram tesouros da arte barroca e um precioso órgão do século XVIII, o único exemplar existente fora da Europa. Igrejas como a de São Francisco de Assis, onde está sepultado o mestre Ataíde, considerado o maior pintor do período colonial brasileiro e que respondeu pelo douramento do altar-mor e pelas pinturas no teto da sacristia. Igrejas como o Santuário de Nossa Senhora do Carmo, com as notáveis qualidades de proporção e equilíbrio que revelam o talento dos seus projetistas e construtores. Igrejas que se multiplicaram ao longo dos séculos e que permanecem vivas e imponentes, como traduções monumentais da fé, da arte, da cultura e da história do povo de Mariana. História, arte e cultura que se vê também nos museus da cidade. No Museu de Arte Sacra, considerado o mais rico de Minas e o segundo do Brasil, o visitante encontra pinturas e esculturas, peças em ouro e prata, imagens e paramentos raros, trabalhos em madeira e pedra-sabão, mobiliário e ambientes completos do século XVIII. No Museu da Música, o único do gênero no país, estão expostas partituras, obras de compositores mineiros do século XVIII e peças para bandas de músicas do século XIX. E quando o visitante pensa que o dia já não pode mais trazer surpresas, chegam à mesa as delícias da culinária tradicional mineira. São receitas que atravessaram os séculos e cada um a seu modo, contam um pouco da história e dos costumes de Mariana e do seu povo. Histórias e costumes que inspiram e orientam também a criação de um artesanato rico e variado, que vai das tradicionais panelas de pedra-sabão a talhas e esculturas em madeira, passando por tapetes e cestaria, peças em prata e pedras semi-preciosas. Obras que se apresentam ao visitante em lojas da cidade ou nos vários distritos, como o Cachoeiro do Brumado e Passagem de Mariana. Também nascidos do ouro, esses antigos povoados são verdadeiras ilhas de tradição e hospitalidade. E com seus cenários coloniais, festas populares e religiosas, culinária típica e belas paisagens naturais, somam-se aos encantos de Mariana para surpreender quem chega. Cai o sol por detrás das montanhas e a cidade matriz de Minas se ilumina para receber a noite. É só mais um dia que termina. Mas para o visitante, cada dia passado em Mariana é lembrança para aguardar pela vida inteira. Cada dia é um novo roteiro de sonho e descobertas. E cada roteiro, cada passeio, uma viagem inesquecível pela história viva de Minas e do Brasil. Centro de Atenção ao Turismo de Mariana. Seu melhor passeio começa aqui.